Música Tem tanta gente boa por aí que a gente nem conhece É só uma questão de procurar porque definitivamente Volto a afirmar, pra ser bom não é preciso ser famoso Atenção Brasil, atenção Brasil, Argentina e Paraguai, atenção Aqui está o conjunto, guarde este nome, Dimensão 5, o som digital Pessoal, muito prazer em conhecê-los Muito prazer Música Música Eu preciso te falar Te encontrar de qualquer jeito Música Ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Faz de conta que ainda é cedo E deixar como eu posso forçar Música Música Eu tenho você Música Música So deep in my heart That you're really a part of me Cause I've got you Under my skin Yes, I've got you Under my skin Yes, I've got you Under my skin Oi Dimensão 5, o som digital Música 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 Oi Palmas para a dimensão 5, o som digital Tiveram inclusive a gentileza de incluir meu sambinha no final Dentro das manias que eu tenho Muito obrigado, vamos esperar por isso Bom Mas Música 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 Música